Música Perashat vai-hi O versículo diz No começo da perashat Versículo 29 Mas ele não morre O tzadik não morre Como não morre? Como não morre? Mas a palavra é Que Jacob não morre Significa já que sua descendência está viva E a kavanah viva Quer dizer espiritualmente Então lomete Porque Nós sabemos que o filho é a sequência do pai A consequência do pai O ba'ar e ele é habib Quando sua descendência está viva Então o pai Continua mesmo depois de fisicamente falecido Continua vivo Parte dele está vivo Aqui onde No seu filho Mas tudo isso Quando É como Jacob Que todos os filhos dele Irã tzadikim Mais ou menos Mais ou menos uma pessoa Que tem um filho Rasha Então O filho Rasha Rasha Kiroim Metim Então claro que o filho Não É como se fosse que o pai Está vivo ainda Um filho desses E por isso está escrito Está certo? Também em relação a David Améler Está escrito Traz aqui um passuk Um versículo Não vem o caso agora Mas agora A questão é essa Você Mesmo Eternidade Considerar-se vivo É quando a pessoa deixa filhos bons Cumpridores de Torah Mitzvot Como era Jacob Abino E por isso Hachamim diz A Jacob Abino Lomet No pedido No pedido Que Jacob Faz No pedido Que Jacob Faz Para Iosef De ser enterrado No Egito Perdão De ser enterrado Em Eretz Israel Em Eretz Kenan E não ser enterrado No Egito Rasha Traz três explicações Está certo? Rasha Traz três explicações A primeira Que ele Ele não queria Está certo? A primeira Que por causa Que ia ter uma praga Que era Piolios E não queria Que Piolios Toda a terra de Egito Ia se transformar Em Piolios Imagina Estava enterrado lá Dois Traz Rasha Gilgul Mejilot Quando vai vir Tejiat Ametim Todos os mortos De Jutz Lares Vão ter que rodar Por baixo da terra Até chegar Em Eretz Israel Florecen E resucitan Em Eretz Israel E ele não quer Ter esse sofrimento E três Traz Rasha Um terceiro motivo No versículo 29 Também Para que Os egípcios Não façam dele Idolatria E explica O Eclia Por que precisa Os três motivos Pelo motivo Para que Não façam De ele Idolatria E que Não Os Piolios Então É o mesmo motivo Por que Por que vão fazer Idolatria De Iakov Porque todo mundo Vai ver Que a terra E o pó da terra Virou Piolio Na terceira praga E vão ver Que no túmulo De Iakov A terra continua firme Não vira Piolio Está certo Então 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 Automaticamente Quando vão ver Que não vai atingir Os Piolios Porque o Tzadikim Claro que não tem Problemas disto Embaixo da terra Eles ficam enteros E os Piolios Claro que não vão chegar Próximos Mas Através disso Vai acontecer Que vão Idolatrar E com esses dois motivos Não é suficiente Por que vai ter Que terralo Na Eretzkenal Podia entrar Porque lá em Hebron Então podia entrar Em outro lugar Não no Egito Se era por causa Que não idolatra ele E para que não A terra não se transforme Em Piolio Podia enterrarlo Em outro lugar Podia entrar Na Grecia Por que não En Eretzkenal Por que En Eretzkenal Justamente Para não ter O sufrimiento Na hora De Tejia Tametim De ter que Ir por baixo Da terra Até Resucitarla En Eretz Israel Que vai acontecer Breve Nosos dias Amén Muito bom Então por isso Precisa Os três motivos Na sequencia Jacob abençoa Seus filhos Abençoa Seus filhos E nos vamos Concentrar Na Berajá De Yehudá No versículo Oito Do capítulo Quarenta e nove O Passuc Começa Jacob abençoa Sobre Yehudá Yehudá Atá Yodúha Ajecha Yadecha Beor Ofecha Que quer dizer Atá Yodúha Ajecha Dizem Você Yehudá É o rei É o líder Do povo Por que Porque você Reconheceu O pecado De Tamar Esse deslize Que você teve Con Tamar Você não teve A vergonha Você não teve Teve a coragem Teve a coragem De reconhecer E esta Coragem De reconhecer Um erro Isso me dá Que negatimidade Também seus irmãos Vão reconhecer você Como líder Está certo? Por que? Porque essa é Isto indica Malchut O melej É quem sabe Dominar seus instintos E na verdade Que Yehudá Diz o Rabbenu Bach E assim traz O Kliakar Na Berahá De Yehudá Se encontra Todo o alfabeto Hebraico Menos a letra Zain Por que? Porque Zain Significa armas Yehudá Era aqueles Que iam na guerra E ganhavam E todos Os que está citados Aqui O nome deles Na própria Berahá De Yaakov Yehudá Gá Dan Yehudá Tá certo? Dan E etc Esses três Diz o Kliakar Eles eram fortes E venciam As suas guerras Mas não com armamentos Venciam suas guerras Apenas Pela Tzitkut Pela Pela Força Da Shem E eles E todos os inimigos Caíam na frente deles E isto É que Yaakov justamente Abençou A Yehudá En este momento Antes de falecer Que a liderança Ele ganha Justamente Pela boa Característica De saber Reconhecer Seus pecados Shabbat Shalom Tzitkut 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 Tzitkut